E aí Espera Super então Só me dizer Opa E aí E aí Me diz Tu vai de que vai? Pega o teu aí Eu vou de suporte A Mega Man é sacanagem não Mega Man eu enjoei já Eu enjoei então Só me dizer Opa Opa E aí Me diz Se quiser você pode diminuir o volume Diminar na stream Theo Theo Ah meu deus Theo Theo Opa Eu to me ouvindo por você Eu saio da stream aqui Porque eu tava ouvindo sua voz na stream Achando que tava Confundindo o cavaleiro Guffetrop 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 Caralho É bullying só eu não tenho Card do Odyssey É pior que é É bullying cara Se tiver dando retorno meu fone Aviso Tá Direta Direta do Netur Cara que jogo horroroso Menino Qual é o Frank Lucas? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Huuu Humm Tá Vou ter que queimar o tatu que tá foda Espera e eu? Tá dando retorno? Tá Opa Se você mexer alguma coisa funciona Fala um rookie Agora tá bom Agora tá bom E aí eu baixei o KB, depois eu vou jogar KB Oi! Como você está fazendo? Outro do parque! Eu falo muito pior do que você tem! Atá! Vai! Retreat! In the day! Enemies missing! Eita! Tem um Thor aqui! O Thor está aí! Aqui não tem ninguém! Eu coloquei co-op ou foi com a quest normal? Não, sério! O cara não fez o pull, cara! Olha isso! Ah, do jeito que está isso, sério? A gente sabe que esses caras level baixo! Pra você ter noção, ontem eu fui jogar um normal, a duo estava... Não! Olha pra você ter uma ideia! Veja, está todo mundo ali na solo e eu estou roubando, sem ROG, o... o duo dos caras, não está nem vindo aqui, velho! Não, tipo, ontem eu fui jogar um normal, os caras da duo estavam na solo e o solo estava na duo. Os caras da partida inteira assim. Cara, que intenso, velho! O inimigo foi derrotado. Obrigado! Ok. Então, vamos ficar aqui dentro do Pub Stop, é melhor que ficar se estressando na liga. Ok! Ai meu Deus! Não! Não, ainda mais pra você, né Post? Você está com elo alto, você vai jogar... E diga, você coloca aqueles elo baixos pra compensar, sabe? Não, eu já cansei disso aí já, velho. Deve estar pegando só aquelas... Aquelas merda. Só tem jogo boa noite, aí joga todo mundo aí... Como é que eu tomei dano pra torre, tá louco? A torre encrecou comigo. Eu falo, não, é você que eu vou bater. Só dá pra jogar tipo assim, os Cyphos, a Miniterra, todo mundo jogando junto. Eu to sem roca de mid-camp. Não sei nem o que eu to falando nisso, né velho. Não sei nem o que eu to falando nisso, né velho. Ai! Ainda toma sapo. Pior. Ainda nem mata também, ó. Vai morrer. Tá soladinho. Tá em live, Poxx? Oi? Você tá fazendo live? Tá na hora. Slayer! You have slain an enemy! Lair! Lair! Enemy missing medal! Ok! Não posso... Não sei viver Você vai pegar XP aqui? Pode colar, só cola aí Cara, o Shark fez meditação num Shark que é pra cima tipo... Ai ai Vou roubar... Lair! Agora ele vai voltar o... Vocês fizeram o Red? Eu fiz o Red deles Posso te fazer Quer vim aqui? Calma, eu acho que vou matar a Terra primeiro O Red? Tem a ulti Lizar? O Fire Fork deve estar com muita rara Eu consegui me prender aqui O enemy foi slain Não vai fuzil não, hein? Olha o mid feed dando Olha o mid feed dando Morreu! Farmei O topo a pegar e peguei outros Não, eu peguei... Otei pra pegar Buff velho Olha lá, OP pra caralho O Posh, pega o Red pra você velho Eu não, eu briguei Olha o Duke aí Olha o Duke aí Eita Bom, onde? Viu? 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 Ops Tô solado Oxi Que f*** Precisa de ajuda? Não Tira pra esse sim, vou morrer Ih, vou ser solado Vixe, a Tena tá vindo aqui Eita Tena, eita Tia Tena Iiii Iiii, tô vivo The Duke's Eita, eita porra Eu não garanto que vou sair, filho Olha o qual eu vou roconando Bom, como tá fácil, vou fazer um reciclo O bagulho tá tão zoado Eu não vou nem copiar ativo agora Caralho, você bugou meu personagem Ele ficou andando sem mexer as pernas Ficou bugado Tudo forte lá, ó Bem que não é um Hercles, né Não precisa de ajuda É Tô indo pro Hercles O Hercles Vai cair tudo, tio Hercles Nossa, eu fiquei parado, velho WTF Cadê? Pinga aí, tem outro aí? Pinga aí Tá, até lá A Tena fui Cai aqui, ó A Tena chegou aqui É Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Bora dar uma explorada por esses caminhos aí Vamo lá lá Vamo lá, War Jungle Partiu Partiu, hein Partiu Ah, queria um Speed Oh Oh, Chewbacca Ops Ah, pegou não Tops Ah, maldito Tem mana Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eita, tio Eita, tio VUCA Eita, tio VUCA VUCA Você quase acertou Eu vi, hein Mostra Vamo lá Ano Tornado VUCA 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 AOTR VUCA 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 Ah, estou sem mana! Nooo! Pela poste! Sola 2 e isso! Meu briga! Ah, nem quero mais também! Eita! Achei um Vulcan aqui! Eita, um Tauro tô aqui! Nossa, parece que eu acabei de criar minha conta! Tá como se você tá upando a conta da face? Hehehehe! Pô, eu no meio de 4 e ainda matamos 3! Ah não, só 2! Ah! Pô, silo inútil nem pra matar o Vul! Os caras me dão kill de graça! Nem tem graça assim! Agora nem vai acabar, eles vão surrender! Pelo visto não! Bom! Aquele coges que eu falei que tinha os cara confundindo a lane e os cara não sabia como era dar su render! A gente mandou PM pros cara dar su render aí e eles descobriram que dava! Não, o FireFork sabe! FireFork sabe jogar! É, eu mandei pra um cara lá! É, eu mandei pro PM pra um cara lá! Eu falei, você apertar F6 e você se rende! Dois seg... Dois segundos depois e eles se renderam! Ó, todo mundo aqui! Eu vou ultar no Red, foda-se! Gostei do Magazine, o FireFork sabe comer! Vamos lá, vamos lá! Olha! Vai, vai, vai! O Clube tem hắn se armou! Tentão! Mas queira-se em que eles pegam! Tentão! Tentão! Tentão!